Música Deus sorteu agora, mostra as mãos aí Aqui é um passageiro, ele estava aqui no nosso ponto, aí nosso grupo está todo mundo aqui participando. Esse rapaz aqui é um passageiro que vai viajar aqui, chegou agora, então já mostrou as mãos. Joga, 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 joga. Quem será o sortudo? Quem será, quem será o sortudo? Márcio Mastercard. Márcio Mastercard, você está pegando aqui não? Vai, vai pertinho. Márcio Mastercard. Márcio Mastercard. Alô, Márcio, desculpa eu incomodar, eu sei que você está no seu trabalho cheio. Vem gente aí. Obrigado, se não quero você, mano. Agora o que eu quero é eu estar no Viva Voz. Eu estou aqui no ponto agora, a gente fez o sortudo agora e o contemplado foi você. Muita sorte. Foi. Foi, você ganhou os quatro pneus. Tá bom? Você foi o contemplado, a gente acabou de fazer a filmagem aqui, eu vou passar para você depois. Eu fui feliz com isso, eu lhe agradeço bastante, tá bom? O que foi? O que foi? Eu fiz feliz mesmo. Você me ajudou mais uma vez. Você já achou eu comprando esses bilhetes todos. E agora mais me contemplando com o prêmio, que é os pneus. Tá bom, Márcio? Depois... Foi, foi. Obrigado, obrigado. Mas eu quis só oficializar aqui com a turma, né? Porque temos participado com esse colaborado. Mas valeu a pena, viu? Eu lhe agradeço. Depois eu vou passar e para dar um abraço, tá bom? Muito obrigado, Márcio. Porque agora eu sei que você está muito preocupado, viu? Obrigado mesmo de coração, tá bom? E Deus abençoe você, sua família e seu comércio. Amém. Amém. Valeu. Amém, amém. Tchau. Boa tarde, pessoal. E agradecer o pessoal que comprou a risa do nosso amigo dela, né? Para ajudar. Porque, na verdade, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Todos nós. E é sempre bom ajudar, né? Sempre bom ajudar. Aprendi que é melhor ajudar do que receber ajuda, não é? Pronto. Obrigado aí pela atenção. E uma palavra aberta. É... Eu quero agradecer primeiramente a Jesus, né? Que me deu essa oportunidade. É... Deu esse ligamento que aconteceu com o meu filho. E graças a Deus não houve nada com ele. Só dando os materiais mesmo. Mas isso aí... Carro é lata a pé e a gente supera depois. Entendeu? Então eu quero agradecer a Deus por tudo. E... Agradecer aos companheiros lá todos. Que colaboraram com a participação da maneira do grupo. Ou a quem comprou os bilhetes, né? Da nossa vida. E eu. E assim... Eu me emociono muito com a boa vontade que as pessoas tiveram comigo. Porque todos que compraram... Não fui na... A intenção... Não fui na intenção de ganhar. E sim de me ajudar. Eu tenho certeza que todos tiveram a intenção de me ajudar. E isso a gente tem que só agradecer. É... Eu escrevi aqui o... Um... 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 Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo. Quando a coisa aperta, tudo o que a gente precisa é de apoio. Apoio da família e dos amigos. Graças a Deus, eu encontrei esse apoio aqui com vocês e todos os amigos aforam. E isso, a gente só consegue buscando ser todos os amigos para conjuntos. E em casa, procurando ser um, como profissional, procurar fazer sempre o meu melhor. Agradeço a todos que colaboraram comigo. Eu agradeço a todos que colaboraram comigo. A todos que colaboraram por qualquer valor. Fico feliz com a união do nosso grupo. E outras pessoas lá fora que também me ajudaram. Agradeço também a minha família, a família da minha esposa, que me ajudaram bastante. Por mais, eu só quero dizer que Deus abençoe a todos. E eu quero... Eu quero agradecer também a Edinho, o organizador do nosso grupo aqui, que tem feito um bom trabalho no nosso grupo aqui. Com a colaboração de todos, é claro, mas com as boas ideias que ele tem também. E eu quero agradecer a ele porque ele teve a iniciativa de organizar isso aqui também. Entendeu? E ele deu a ideia, ele já reuniu as pessoas aqui no grupo várias vezes, que eu estou sabendo, em prova em mim. E isso me... E isso eu fico muito grato pela boa vontade que ele teve e que todos tiveram também. Porque o nosso grupo é unido. E do jeito que fizeram comigo, se algum precisasse, eu tenho certeza que nós fariam também. Mas vamos pedir a Deus para que nunca nenhum de nós precise mais. Porque é muito difícil. A gente fez um transporte, um carro que a gente trabalha, que é a nossa empresa, o nosso carro é a nossa empresa. A gente sem ele, a gente está perto. Eu passei 15 dias sem trabalhar e eu sei o que eu passei. Mas eu tive apoio de todos, apoio da minha família, da família da minha esposa, que me ajudaram bastante. Ninguém é nada sozinho, entendeu? A força que eu dei, eu sei que você faria o mesmo para mim e para qualquer companheiro. Hoje é você, amanhã pode ser eu, pode ser China, pode ser outro e outro. A gente torce para isso não acontecer. Mas se acontecer, a gente está dentro. E o importante de estudinho, o que aconteceu, foi porque cada vez mais está faltado, você conclui. E outra coisa, o reconhecimento que você está tendo, não é? Pelo grupo. Pelo grupo. Pelo grupo. E vamos para frente. Vamos para frente. Bom, obrigado a todos.